Deus abençoe sua vida, um feliz ano novo para você e é em cima da esperança do ano que se renova para a gente foi, quem fez, quem gosta de física, você sabe muito bem o que é, o ano é o que? É quando o nosso planeta que vive nessa galáxia, ele faz um giro em torno do sol, é um ano, só que a mudança do ano no calendário provoca reflexões na gente e o primeiro passo que eu dou, na verdade esse ano, eu já estou planejando ele já há muito tempo, você começa a planejar o ano novo, não quando o ano vira, existem promessas que as pessoas fazem que elas se esquecem, a promessa de ano novo ela é feita dentro de um ambiente em que há muita generosidade, normalmente as festas de final do ano são regadas a sabores e a pratos que nos remetem a uma fartura, você normalmente no ano novo e que se junta com as festas de Natal, que é uma festa importante dentro de um país que é cristão, você se encontra com famílias, você troca presentes e você está mergulhado numa sintonia de alegria e que você fala assim, não, esse próximo ano eu vou arrebentar e é com essa inspiração que eu quero dizer para você que 2024 ele precisa ser marcado na sua vida como o melhor ano da sua vida, não porque você deu sorte, não porque o ano em si trouxe consigo uma nuvem de esperança para você, de coisas boas, o ano novo não traz nada, eu boto de vez em quando uma caixinha de perguntas no meu Instagram e gente, são assim, às vezes é uma centena de perguntas, não dá nem para responder, perguntas que se repetem, mas tem uma pergunta que todo ano alguém fala, pastor, o que você espera do ano novo? e eu digo, eu não espero nada, eu não espero nada do ano novo, o ano novo não vai trazer nada, eu espero de mim, eu espero que eu seja um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor, um pastor muito melhor, eu espero que eu seja um homem segundo o coração de Deus, eu espero de mim, tem gente que coloca no ano novo uma esperança como se fosse o tempo, não, esse tempo é um tempo marcado para eu ser feliz e para eu experimentar as vitórias que eu não tive no ano passado, mas não é isso, o ano novo vai mostrar para a gente um caminho que a gente nunca trilhou, o que vai acontecer no ano novo? Não sei, eu lembro, do ano de 2019 para 2020, de vez em quando tem uns canais da televisão que chamam aí os prognosticadores, os adivinhos, aqueles que lançam mão da sorte, que olham para os movimentos celestes e dizem, não, porque Júpiter está alinhado com Saturno, então esse ano vai ser bom para isso, esse ano vai ser bom para aquilo, porque tem um alinhamento dos planetas, tem gente que joga sorte com búzios e dizem, os búzios dizem, quando na verdade nós estamos apenas na mão de Deus, e é sobre isso que eu quero falar, sobre a maneira como Deus, Ele cuida da gente no ano novo, nas mãos de Deus, e diz assim, a palavra do Senhor, Salmo 31, 15, o meu futuro está nas tuas mãos, livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem, é essa oração, em forma de canção, que Davi entrega para Deus, você sabe que o louvor, é a palavra de Deus cantada, todas as canções que nós cantamos aqui, elas são extraídas da Bíblia Sagrada, você fala, que canção linda, mas na verdade, as canções são pedaços da Escritura Sagrada, são versículos da Bíblia, que são encaixados de uma maneira melodiosa, para que você cante a palavra de Deus, o louvor ou Salmo, é assim que a Bíblia o chama, é uma palavra que veio de Deus, para o coração do homem, que volta para Deus, em adoração, e aqui, ele está dizendo o seguinte, eu não conheço o futuro, mas eu conheço Deus, que está com as suas mãos, me protegendo do futuro, é isso que ele está dizendo, o ano novo começa, e a única coisa que eu sei, é que Deus vai ficar comigo, eis que estarei convosco, todos os dias, até o final do ano, até o dia 31 de dezembro de 2024, quem vai estar comigo? Deus, em qualquer lugar que eu for, nessa vida, ou numa próxima vida, Deus vai estar comigo, eu gosto muito, na despedida de Jesus, ele também faz uma promessa, para o homem que estava do lado dele, aquele homem sentenciado, condenado, prestes a morrer na véspera da Páscoa, olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim, não nessa era, na vindoura, Jesus já havia falado, meu reino não é desse mundo, se fosse desse mundo, eu pediria meu pai, e ele enviaria 12 legiões de antes, mas como meu mundo não é desse mundo, e aí, tem lá, um assassino, um ladrão, assassino, que também já está condenado, a esse aí, Herodes, perdão, Pilatos, o governo romano, já sentenciou, e vai passar o cerol nele, ou seja, ele vai para a cruz, mas ele está percebendo, ele está junto, daquela confusão, que está acontecendo, e vai estar vendo o julgamento de Jesus, ele está ouvindo Jesus, e aí, ele olha para Jesus, e falou, só tem um jeito para mim, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, afinal de contas, o Senhor é reino, aí em cima dessa plaquinha, está escrito, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, Jesus disse para ele, ainda hoje, estarás comigo, no paraíso, então essa ideia, de que Deus se despede da gente, ou a gente consegue escapar da presença de Deus, é uma grande tolice do ser humano, não, Deus não está vendo, ele está vendo tudo, ele está percebendo tudo, ele vê, nós lemos Lucas 21 aqui, ele está vendo, ele está olhando o pobre entregar a oferta, ele está olhando também o rico entregar a oferta, ele está vendo, e o meu futuro desconhecido, é um futuro cheio de certeza, porquê? Porque eu estou com o Senhor, estou nas mãos do Senhor, agora, existe, quando alguém pergunta, pastor, o que eu faço? O Senhor falou aqui, que esse ano vai ser o melhor ano da minha vida? Tudo aquilo que você semeia, eu gosto de Salomão, ele tem uma mente, e ele escreve aquilo que ele faz, Salomão, ele escreveu provérbios, cantares e eclesiastes, ele vai falar em Eclesiastes capítulo 11, verso 1, ele vai falar sobre investimento, ele fala, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, você vai receber de volta, reparte em sete, em oito vezes, olha, você quando semear, você não sabe se o que a tua mão direita semeou, o que a tua mão esquerda semeou, você não sabe o que vai prosperar, se uma vai morrer, se outra vai abortar, se duas vão vingar, ele fala, aquele que olha para a nuvem, nunca plantará, aquele que repara no vento, nunca cegará, nunca vai colher, você tem que trabalhar, então invista, se você conseguir investir naquilo que Deus, ele coloca para você, você vai ter o melhor ano da sua vida, ter sede de Deus, quando o salmista, no salmo 42, é um salmo que fala sobre doenças da alma, salmo 42, o salmista diz, porque está entristecida, porque está abatido a minha alma, porque você está perturbada dentro de mim, há uma perturbação na alma, ele espera em Deus, e ele fala, assim como a corça, anseia pelas águas, assim, eu tenho sede do Deus vivo, é uma garganta seca, você sabe, pergunta para o seu médico, quando você tem sede, é que você já está desidratado, quando você começa a falar assim, preciso tomar um copo d'água, é por isso que a gente bebe água, a gente bebe líquido, mesmo sem querer beber líquido, porque quando você está com sede, já ligou um sinal, um delatou um sinal de letra para dizer assim, tem alguma coisa a menos no teu corpo, tem algum líquido a menos no teu corpo, eu gosto de provérbios 25, 25, que diz, que como água gelada na garganta seca, é a notícia boa que vem de longe, sabe quando alguém traz uma notícia para você, mas eu não esperava hoje, te surpreende com alegria, é a mesma experiência de beber, uma água fresca, com a garganta seca, e é disso que ele está falando, agora, onde é que eu posso saciar a minha sede? Em Deus, a sede de Deus, Jesus vai dizer, aqui ele encerra o sermão do monte, aquela coletânea de, ele não está dando sugestões, ele está dando palavras de alegria, ele vai aqui em prática, ele é um homem prudente, a casa dele vai sofrer com ventos, com venda vaz, com aguaceiro, mas a casa está numa rocha, ela não vai cair, não é só você ser ouvinte, é você colocar isso tudo que eu estou falando aqui, para você fazer, e ele fala assim, peçam, peçam, pedi e dar-se-vos-á, busquem e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, eu acho que, a sede de Deus, a gente tem um aliado, um Deus que diz assim, pode pedir o que você quiser, pede, e a gente fica com medo de pedir para Deus, aquilo que é desejo do coração, agrada-te do Senhor, e ele fará o desejo do seu coração, existe um Deus que quer colaborar, existe um Deus que quer contribuir, existe um Deus que quer te dar, só que o pensamento tomando, e o problema de você ter um pastor, com o temperamento que eu tenho, estava começando ontem, o temperamento que eu tenho, um temperamento exagerado, sabia disso? Eu sempre estou esperando melhor, assim, eu não tenho esse negócio de falar assim, não, acho que não vai dar, eu não consigo, então eu preciso que alguém um dia, puxe o meu freio, então, pastora Fabíola fala assim, calma, menos, porquê? Porque os meus sonhos, sabe aquela canção? Os teus sonhos são maiores do que o meu, eu acho que eu tenho isso dentro de mim, eu tenho uma festa dentro de mim, não me convida assim para ficar triste, eu acho que eu tenho, assim, eu não sou um homem triste, eu não fico, assim, para baixo, eu estou desanimado, eu estou numa perspectiva ruim, eu não consigo ter isso, e faz parte daquilo que eu sou, daquilo que foi construído em mim, daquilo que eu vivi, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu, que foi semiado na minha vida, de eu avançar, eu não consigo recuar, eu não consigo dizer assim, não, parar eu paro, vamos parar aqui, mas recuar só se for para tomar impulso, né? Se eu for recuar para você poder ir mais longe, porquê? Porque eu tenho um Deus comigo, e eu tenho sede desse Deus, para todos os dias do ano 2024, é isso que você tem que ter, uma vontade de caminhar com Ele, uma vontade de viver a experiência com Ele, uma vontade de fazer, não é para caminhar aqui, então eu vou caminhar aqui, é para bater na porta, eu vou bater com força na porta, eu não vou desistir, essa insistência em você beber da fonte de Deus, Deus, ela traz para você, para o ano novo, respostas do melhor ano, da sua vida, da minha vida, porquê? Porque o ano novo, o futuro, está nas mãos do Senhor, pensa nisso, pensa na sua casa, quando Jesus Ele ora, João 17, Ele primeiro ora por Ele, sabia disso? Os primeiros cinco versículos, a gente acha que Ele está orando pelos discípulos e depois pela igreja, não, primeiro por Ele, honra começa dentro de casa, o que você investir na sua família, investimento não é perda de tempo, muito daquilo que a gente vê dentro de nós, que é transbordado para a vida dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso pai, da nossa mãe, de quem está perto da gente, é uma história de contribuição, você fala assim, não, esse menino é bonzinho, pode ter certeza, ele tem um pai, por trás daquela figura doce, por trás daquele menino trabalhador, por trás daquele pai, daquele filho, tem um pai e uma mãe, nós temos conversado aqui, sobre gerações, desde o ano passado, e eu estou assim, com uma série de mensagens, para ministrar sobre isso, por quê? Porque a gente precisa tratar disso, nós lemos, junto com os pastores, a liderança da igreja, um livro que trata disso, aconselho, de um pastor que está nos aconselhando, para construir assim, uma espécie de uma academia da família, você sabe, porque a gente tem, você lembra em Pompeia, eles tem um ministério chamado Universidade da Família, e ali tem Homem ao Máximo, você lembra? Lembra do Homem ao Máximo? Lembra disso? Máximos, Máximos, você lembra desse filme Gladiador? Tem mais de 20 anos, 24 anos, para ser talvez um quarto de século, os mais jovens não lembrem disso, o que é um homem ao máximo? Aí você aprende a ser homem, porque dentro de casa não te ensinaram a ser homem, porque você pensa que ser homem é ser bruto, é ser violento, é ser cafajeste, desculpa a expressão, de ser alguém que se dá bem em tudo, quando na verdade a figura masculina perfeita, é a figura de Cristo, é Jesus, Jesus é o cara, ele é o homem, que homem? É ele, é Jesus, e aí a Universidade da Família fez isso, mulher única, pega a mulher, e dá para a mulher, as qualidades, os atributos, daquilo que Deus sonha para a mulher, você quer ser um bom pai? Aí está lá, criando filhos à maneira de Deus, então tem um monte, quem fez há muitos anos atrás, o casados para sempre, pronto, era essa universidade, e aí o que a gente tem hoje? Nós temos gerações, temos o Talmudim, nós temos o Jump, nós temos o Upgrade, olha como é que a gente vai pulando, a gente vai subindo, ou passando por degraus, só que a gente aprende a ser pai de bebê, porque tem um monte de livro, você vai ter neném, para amamentar, é assim, é assado, não é assim? Você faz curso, tem uma estação maternidade, quando o teu filho faz 10 anos, quem te ensina a ser pai, e a ser mãe, do menino de 11 anos? Alguém te ensina? Não ensina não, então a gente entra, num universo completamente diferente, é como se você disparasse, numa nave espacial, ó, chegamos num outro mundo, e aqui tem uma regra diferente, aqui a gravidade é diferente, aqui o ar que se respira, é diferente, e aí o teu filho, que era aquele amigão, que te amava, e que achava que você era o melhor mãe do mundo, que achava que você era o melhor pai do mundo, ele faz 10 anos, ele fala assim, não, melhor pai do mundo, é o pai do meu colega, a melhor mãe do mundo, é aquela moça, que é a mãe da youtuber, eles começam a ter influências, eles começam a ser cooptados, eles começam a ser aliciados, para um outro mundo, e quando você percebe, você não consegue mais ser, o que aconteceu com o meu filhinho? Aquele meu amigão, sabe aquele garoto legal? Ele não é mais legal, porque ele fez 10, 11 anos, e aí quem me ensina, a lidar com isso? Quem me ensina a lidar com o adolescente? Quem me ensina a lidar com o rapaz, com a moça que vai para a faculdade? Quem me ensina a lidar com o rapaz e com a moça, que agora está namorando? Quem me ensina a lidar com o avô? Porque você sabe que ser avô, gente, você que não é avô, você não entende isso, eu não entendia isso, eu falava, isso é história, você precisa aprender a ser avô, sabia? A gente precisa de escolas, que ensina, é isso que Paulo está falando, olha, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo, honra teu pai, e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem, e tenhas longa vida sobre a terra, pais, não irritem seus filhos, antes criem no segundo a instrução, e o conselho do Senhor, esse pedacinho da escritura, esse pedaço da carta de Paulo, a carta de Efésios, ele não está aqui, ele está tentando dizer para você, existem áreas da nossa casa, que você precisa investir, existem tempos com a nossa família, que você precisa investir, a igreja, bom retiro, pensa numa igreja, que investe nos filhos, pensa, quando você desce aqui no Talmudim, você não vai ver essa estrutura de Talmudim, em lugar nenhum, pode procurar aí, só se você for para a Disney, meu chapa, porque fora isso, não tem, mas aqui, não tem o Mickey Mouse, aqui quem tem? Jesus de Nazaré, teu filho está celebrando culto, o teu filho tem um programa, em que ele está sendo discipulado, agora olha a covardia gente, qual é a covardia? a covardia que os pastores, a Nahale, com todo o seu time de voluntários, tem uma hora por semana, 50 horas por ano, e você, você tem de 3 mil a 5 mil horas, então se a gente não trouxer para os pais, essa academia da família, se a gente não trouxer essa academia de gerações, para dentro da igreja, o que vai acontecer? vai chegar uma hora que você vai ver um degrau, e vai falar assim, mas eu não sei passar esse degrau aqui, por quê? porque ninguém te ensinou, às vezes é a época da sua vida, que seu pai não estava lá, que sua mãe não estava lá, e você não consegue extrair da escritura, e da realidade bíblica, e das respostas bíblicas, aquilo que Deus está em vista, na sua casa, um lugar de honra é a sua casa, olha, olha para mim, se você, que é pai, tratar bem, a mãe dos seus filhos, a sua filha, vai querer um homem honrado, se você ensinar a tua filha, que você deve abrir a porta do carro, para sua esposa, tratar com doçura, se você é pai, gente, não há problema nenhum, e mulher trabalhar, nenhum problema, agora o problema está onde? quando um pai ensina, que todo peso tem que estar no colo da mãe, porque o pai não faz nada, então, o que o pai está construindo, na mente da filha? que ela vai ser uma escrava, isso tudo, precisa ser ensinado, eu preciso ensinar os homens, pastora Fabíola, precisa ensinar as mulheres, e a gente precisa ensinar as famílias, você quer um 2024 com felicidade? você quer o melhor ano da tua vida? invista na sua família, tempo é investimento, priorize o reino de Deus, coloque o reino de Deus em primeiro lugar, é isso que Jesus fala em Mateus 6, busque e impôs em primeiro lugar, ele está no topo da tua lista, não é ficar rico, não é consertar nada, não é transformar a terra arrasada, num lugar lindo, não é isso, é buscar o reino de Deus, e Jesus fala isso, num contexto de ensino, que ele já falou sobre divórcio, ele já falou sobre casamento, ele já falou sobre como não casar errado, ele já falou como consertar, depois que você casou errado, ele está falando de dinheiro, ele está falando sobre distribuir, aquilo que você está sobrando, com pobre, está falando sobre ser generoso, gente, Jesus ali, ele pega, ele tem um apanhado, de lições, de sabedoria, para você ter uma vida simples, para você não se enganar, e não ser enganado, com seduções, aí no final ele fala o seguinte, olha, agora busca o reino de Deus, e a sua justiça, em primeiro lugar, e todas estas coisas, ele não está falando que, que tudo vai ser acrescentado, essas coisas que ele prometeu o quê? A paz de espírito, a tranquilidade, o teu lar sossegado, um sono tranquilo à noite, ele está te prometendo outras coisas, e todas essas coisas, que eu falei anteriormente, essas serão acrescentadas, olha, ame o Senhor, e ame a igreja do Senhor, ame a Deus, e demonstre isso, amando a igreja do Senhor, pessoas, que dizem assim, pastor, meu tempo aqui acabou, podem ter sido transferidos, vou trabalhar em outro lugar, minha empresa me mandou para outro lugar, a vida me mandou para outro lugar, meus pais se mudaram, mas tem muita gente, que muda de igreja, por quê? Ela é saciada em tudo, mas não produz nada, todo mundo aqui, todos nós, todos nós, pastor, eu não sou bom no teclado, negócio de música não é para mim, mas eu sou bom no abraço, olha, eu não sou bom no abraço, mas eu sou bom na churrasqueira e na cozinha, olha, eu não sou bom na churrasqueira e na cozinha, mas eu, sou um estudioso da palavra, eu sou um bom professor, olha, eu não sou um bom professor para adulto, mas criança é comigo, olha, criança eu não tenho paciência, mas eu tenho uma vocação para cuidar de adolescente, olha, eu não sei cuidar de adolescente, mas eu administro obras, mas eu sou engenheiro, mas eu sou professor, mas eu sou contador, mas eu sou, gente, existe um talento, que é combinado com o dom que Deus deu para você ministerial, busca o reino de Deus, a nossa, o nosso ano, não pode ser uma coleção, de encontros apenas, no domingo, para sentar, louvar e ouvir a Deus, o nosso ano, é um ano de sede de Deus, é um ano de você, colocar a tua família com honra no altar, mas é um ano para você priorizar o reino de Deus, existe algo aqui que você faz, que só você sabe fazer, só você pode fazer, existe aqui um professor de judô, um professor de tênis, existe aqui alguém, que pode incentivar, que pode motivar, que pode aconselhar, existe aqui esse alguém é você, existe algo que você faz, que é tão extraordinário, que alguém te contratou para você fazer, você trabalha em algum lugar, e alguém te paga, para você fazer o que você está fazendo, e mesmo que você diga, não tenho emprego, em casa você não fica soprando a parede, você faz algo, que só você sabe fazer, porque tirar aquele lixo do cantinho, é só você que sabe fazer, existe algo, que você faz tão bem feito, tão bem feito, que talvez alguém até te explore, pronto, esse lugar, de adoração é um lugar, da gente dizer, que aqui a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, número quatro, fortaleça a amizade, se existe algo, que você, esse negócio de meu amigão, gente, existem amigos, que você abre o coração, sabia disso? Sabia que pastor, precisa de amigo? você sabia que homem, brabo, violento, ele precisa de amigo, sabia disso? Você sabia que a gente precisa de amigo, e a gente vai ver o amigo mesmo, porque tem aquele amigo, que é um amigo de bom tempo, ele está contigo, quando tudo está bem, quando as coisas não vão bem, aparecem os amigos do lado, igual é do homem na Bíblia, chamado Abiatar, é interessante, ele é meio sumidão, aí de repente, quando a casa de Davi cai, a casa dele caiu geral, o filho dele, fez uma revolução, uma guerra civil, esse cara aparece para carregar a arca, então existem pessoas, que onde você menos espera, mas que você investiu, que você semeou, que se levantam como teus amigos, diz assim, a palavra do Senhor em 2 Samuel, houve ainda, outra batalha entre os filhos teus e Israel, Davi e seus soldados, foram lutar contra os filhos teus, Davi se cansou muito, Esbibenob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi, mas Abisai, alguém sabe quem é esse sujeito? Filho de Zeruia, foi em socorro de Davi, matou o filhos teus, Davi se cansou, sabe aquele dia, que você está cansado? Às vezes não é um dia não, é uma semana, é um mês, é um ano de esgotamento, de preocupações, de falta de respostas, de ausência de soluções, sabe aquele ano, que você ficou doente, sabe aquela dor crônica, que não sai, você fala, eu estou a ponto de desistir, pronto, está aqui o amigo, o amigo, ele é alguém, que está contigo, no tempo bom, mas ele é alguém, que se levanta, no tempo mal, o amigo, ele não é alguém, que vai adoçar, a tua vida o tempo inteiro, o amigo também, chama a atenção da gente, amigo, também puxa a orelha, olha aqui rapaz, você está tão feliz aí, cuidado, você está de pé, cuida para que você não caia, o amigo, ele é alguém, que, ele enxerga você, com amor, ainda que você esteja errando, mas ele não deixa você errado, ele fala, podemos conversar sobre isso aqui, eu posso falar para você aqui, então, existem situações, dentro de casa mesmo, dentro de casa, que o homem é tão cheio de si, a mulher é tão cheia de si, a esposa não consegue falar com o marido, você não sabe de nada mulher, o marido, não consegue aconselhar a mulher, você não sabe de nada, não precisa acreditar no teu pai, teu pai não manda nada, quem manda aqui sou eu, então o que acontece, quando você não cultiva amigos leais, e a Bíblia diz que leais, são as feridas do amigo, mas os beijos do bajulador, são como faca, que entram nas suas costas, gente que fica te elogiando o tempo todo, mas que na hora, que você precisa tomar uma chamada, ele não fala, porque a gente precisa disso, sabia que Deus chama a atenção da gente? Sabia que Deus, ele tem uma maneira, não adianta você ter mais misericórdia da pessoa do que Deus, então Deus tem uma maneira gente, de corrigir a gente, você lembra, quando você pegou o seu filho, falou assim, ai, 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 isso aqui faz ai, ai, e ele queria colocar a mão no fogo, ele queria pegar uma faca que ia se cortar, ele queria pegar a gilete, um instrumento que ia machucar, você fala, não, isso aqui faz ai, ai, o que você está fazendo, você está limitando ele, porque existem instrumentos que se ele pegar, ele vai se machucar, existem áreas que ele se for tocar, ele vai se machucar, você quer ver, área financeira, tem um monte de gente que quebra a cara, por quê gente? Porque é soberbo, porque é orgulhoso, porque não quer aprender, porque você dá aula, você ensina, ele vive o quê? De sufocamento e sufocamento, de livramento e livramento, nossa, eu olhei, estava por aqui, ai, consegui respirar, ai no outro mês, ele faz a mesma coisa, na outra empresa, ele faz a mesma coisa, no outro negócio, ele faz a mesma coisa, então o que acontece, nenhum amigo é capaz de chegar para ele, e falar assim, o médico diz assim, para que você vai morrer, eu vou continuar, eu, 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 sou testemunha, de uma pessoa, o médico chegou para ele, e falou para ele assim, a pessoa, num vício, o vício, logicamente, estava matando ele, o médico pegou o exame, eu que vi, eu que vi, pegou o exame, olhou, ele falando, não, porque eu não acredito em médico, porque o médico é isso, o médico, ele já chegou, com o quê? Desvalorizando o profissional, ai o médico perguntou, e aí, você quer que eu faça o quê para você? Não tem mágica, gente, não tem mágica, não adianta você fazer assim, não, me livra do vício, hoje de manhã, eu falei um negócio aqui, que talvez choque as pessoas, olhe para mim, Deus, não, muda, casamento, você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus muda a gente, Deus muda as pessoas, ai pastor, meu casamento, querido, Deus só vai mudar o seu casamento, quando Deus mudar você, porque Deus, ele não muda coisas, Deus, ele muda o coração, Deus habita no coração, e a gente, às vezes, quer uma fórmula mágica, para a resposta, temperamento, todo mundo tem, mas o temperamento, não pode ser uma boa desculpa, você continua, não, porque meu temperamento é assim, ai pastor, sabe como é que é, eu nasci assim, então, quando você não quer mudar, e você não deixa nenhum amigo dizer para você, cara, muda isso, então tem coisas que não tem mais o que dizer, não tem mais o que falar, não tem mais o que ensinar, são pessoas que ficam batendo na porta, esperando uma profecia melhor, esperando uma resposta, uma unção melhor, quando na verdade, a vida dele tem que mudar, quando é que a minha vida, ou uma área da minha vida muda? quando eu quero mudar, número cinco, proteja seus sonhos, olha, cuidado, eu, eu, a questão da crítica, é um negócio bem interessante, você lembra de José, sonhando? Ele era um sonhador? Era, os irmãos diziam, olha lá vem aquele sonhador, então você mudou o ano, virou o ano, o que você quer fazer? Olha o meu sonho para 2024, ai tem sempre alguém que vai te atacar, ai é sempre alguém, ou perto de você, na tua casa, é teu amigo, ou alguém que te segue, você tem um seguidor, vai ter sempre alguém que vai dizer, você está doido, isso aí não existe, ele vai fazer você desistir do sonho, eu gosto muito de José, José, ele sonha, nós lemos sobre ele hoje, quem está fazendo os cem dias de leitura, de bíblica, cem dias lendo a bíblia inteira, em cem dias, encontrou hoje com José, José, pode ter um sujeito, que sonha dentro da cadeia, do cárcere, tem um outro que sonha, ele se envolve com isso, já viu gente que fala, não, que legal, vamos juntos, estou indo para a Europa, para onde? Portugal, Portugal não é Europa, né gente, Portugal, ele vai desvalorizar aquilo que você vai fazer, ele vai falar que o seu sonho, ele não presta, é a chamada crítica construtiva, que de construtiva não tem nada, é a crítica destrutiva, vou falar, mas é a crítica construtiva, se a crítica é construtiva, você tem que me dar solução, você quer me criticar, então resolve o meu problema, o que você fez? Você fez diferente, você alcançou um resultado diferente, porque a crítica sem solução, é só a maneira de eu desanimar, é só a maneira de jogar minha autoestima lá embaixo, proteja o seu sonho, eu gosto de Salomão, gente, Salomão, fala povo de Deus, um breve intervalo aqui, esse ano, de 25 a 27 de abril, estaremos juntos aqui em Curitiba, no único curso presencial, que eu vou ministrar, vai ser o encontro sobre guerra espiritual, e aprofundamento na guerra espiritual, é um curso que nós vamos nivelar conhecimentos, vamos entregar armas de guerra para você, você não pode perder, as inscrições estão no www.institutoexodos.com, também, você que quer adquirir os cursos, nós temos os cursos online, no www.institutoexodos.com, e os nossos livros na plataforma, www.institutoexodos.com, Deus abençoe sua vida, a gente se encontra aqui em Curitiba, em abril. O Senhor apareceu a Salomão, 1º reis, capítulo 3, versículo 5, num sonho à noite, e disse, o que você quer? Pede o que você quiser, olha como é que a mente dele, porque tem gente, que durante o sonho se perde, pastor, eu tive um sonho, eu fiz um negócio do sonho, que até Deus duvida, pastor, como que eu fui fazer? Como eu fui cair nessa armadilha, no sonho, pastor? Salomão no sonho está atento, e está protegendo o sonho, e Salomão vai pedir para ele, discernimento, vai pedir para ele, sabedoria, o discernimento, é a capacidade, inteligente, de você fazer um julgamento, a seu respeito, a respeito de outro, discernir espíritos, gente, discernir espíritos, nada mais é do que você, separar o que é bom, do que é ruim, espera, isso aqui é de Deus, isso aqui não é ruim, isso aqui não é, e aqui, Deus fala o seguinte para ele, olha, porque, você não me pediu, eu vou te dar além, eu vou te dar além da sabedoria, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar honra, eu vou te dar fama, como nenhum outro rei, ele teve antes de você, quer dizer, ele não fica preso a um sonho, o sonho dele, multiplica, ele vai além, gente, eu vou voltar para José, José interpreta depois, no capítulo 41, o sonho do faraó, o rei do Egito, era chamado de faraó, você sabe muito bem disso, aí sabe o que o cara faraó faz com ele? Olha que jogada, José está chorando na prisão, não lembra disso? o padeiro morreu, olha, você aí que sonhou esse sonho com pão, você vai para a fita, você vai morrer, e você que sonhou aí, que estava colocando o cacho de uva, no cálice do faraó, você vai viver, lembra-te de mim, gente, o copeiro é livre, e se esquece de José, agora, se o copeiro tivesse se lembrado de José, o que José ia ser? Ele ia ser só o padeiro, se José sai da prisão naquele momento, o que ele ia ser? O padeiro ia morrer dentro da padaria do rei, fazendo docinho, fazendo quindim, fazendo sonho, fazendo pão de forma, fazendo pão francês, fazendo rosquinha, fazendo brioche, fazendo quinesse, como é que chama? como você chama? Chineque, parecido com o Shireque, aquele personagem, que é um ogro, não é? chineque, para mim é um bolo de banana, não é isso? Não é um bolinho de banana, com um crocantinho em cima, é gostoso, não se pode falar de comida à noite, daqui a pouco vocês estão querendo ir embora, e a gente já vai encerrar, para jantar, e aí, ele é esquecido, mas quando ele é levantado, ele interpreta o sonho das vacas gordas, e vacas magras, das espigas gordas, e das espigas magras, aí o farol falou assim, eu tenho um sonho melhor para você, aqui, você não foi expulso da casa do teu pai, teus irmãos não te venderam como escravo, eu vou te dar um anel aqui, é o símbolo do poder, vou te dar a carruagem real, olha que legal, você vai ser o governador de todo o Egito, em vez de você ser o seu filho, que recebe a porção dobrada, da herança de Jacó, você vai ficar rico, pronto, você vai ter poder, agora quem manda é você, você é o executivo, você é o executivo, você é o legislativo, você é o judiciário, você é o poder moderador, você manda em tudo aqui, só não manda em mim, e na minha casa, eu resto está contigo, olha que sonho bom, imagina, da noite para o dia, você com tudo na mão, José quase caiu nessa armadilha, José troca o nome dele, para Zafinat Paneá, que em egípcio, quer dizer aquele que veio para salvar, só que mais tarde, ele encontra com os irmãos, e vai dizer, é verdade, eu sou José, proteja o teu sonho, porque sabe porquê? Porque senão o diabo vai querer te entregar um sonho, diferente, aparentemente melhor, para destruir o teu sonho, número seis, não se desvie, foco naquilo, que você planeja, foco naquilo, que você tem de alvo, tem de meta, existir muita gente, que vai tentar te distrair, então quando eu falo assim, faz uma lista de ano novo, aquela lista, lembra, que está contaminada no bom sentido, por momentos agradáveis do final do ano, aí eu pergunto para você assim, quais são os teus pedidos, chega no final do ano, o que você pediu, qual era o teu foco? A pessoa já até esqueceu, ano passado, quando nós começamos o ano, eu pedi para os pastores, escreverem para mim, uma lista de impossíveis, para esse ano, eles vão ter uma surpresinha, eu não estou deixando você, eu vou perguntar, na primeira reunião agora que a gente vai ter, quais eram os sonhos de vocês? Sabe o que acontece com as nossas listas? Elas vão para o lixo, elas são esquecidas, você perde o foco, no final das contas, você não sabe nem porque casou, por que a minha vida está assim? A minha vida se tornou, eu sou uma empresa de pagar boleto, trocar fralda, pastor, é isso, a pessoa se esquece, a razão, pela qual ele está fazendo, o que está fazendo, gente, é fácil a gente se distrair, Neemias, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse, e fosse ter convosco? Não me perturba não, eu estou indo para lá, não, tem outro lugar melhor, eu sei que tem, mas eu estou indo para lá, o foco no objetivo, significa o seguinte, é não se desviar, chama-se resiliência, chama-se persistência, como é que você percebe, que uma pessoa é madura, quando ela é resili, resiliente, ela para de ficar, de mimimi, não é isso, é uma expressão agora, da nossa cultura, mimimi, não tem isso gente, para de mimimi e rema, você não quer chegar lá, rema, vai, ah não dá para correr, então anda, não dá para andar, rasteja, não dá para rastejar, pede para alguém te carregar, numa mala, mas vai para onde você tem que ir, chama-se foco, qual é o foco, o que você faz, gente, quando eu pedir para Deus, Deus eu quero, eu quero ser um pastor, que meu rebanho, nunca teve na vida, nunca teve, é um foco, que eu tenho, naquilo, que eu quero produzir, naquilo que eu não sei, naquilo, que talvez, eu não vou conseguir fazer, mas eu vou trazer alguém, para me ajudar a fazer, para onde nós estamos indo, vocês querem que eu entregue, para vocês, o que aqui, mentiras, então, existem palavras, que serão dadas, esse ano, que vão te motivar, e outros que vão te repreender, outras, que vão te alegrar, e outros que vão fazer você pensar, algumas palavras, vão te endireitar, outras palavras, vão falar assim, não, você já está no trilho, então, se você mantiver o foco, na onde você está indo, quando Davi fala, a tua vara e o teu cajado, me protegem, gente, o foco, protege a gente, da gente largar a obra, que a gente está fazendo, para fazer a obra dos outros, a gente largar aquilo, que a gente tem que fazer, para cuidar do problema, dos outros, tem gente, que não consegue ser feliz, porque se o irmão, não estiver feliz, a irmã, não estiver feliz, a família, não estiver feliz, ele não pode ser feliz, não tem permissão, para ser feliz, tem gente, que fica preso, dentro de uma doença, que chama-se passado, gente, o ano novo passou, gente, novos caminhos, novas atitudes, o ano passado, ficou para lá, dia 31 de dezembro, de 2023, aqui já, isso é o ano passado, morreu, não tem mais, como resolver, 2023, agora é o ano novo, esqueçam, o que se foi, olha que palavra, Isaías 43, aliás, uma das, uma das, é, passagens, bíblicas, que eu mais amo, está em Isaías 43, antes que houvesse dia, eu sou, não há ninguém, que pode escapar, das minhas mãos, agindo Deus, quem impedirá, e aqui, ele vai dizer, mais tarde, esqueço, que se foi, não vivam, no passado, olha para mim, o passado, não é, um bom lugar, para você morar, você quer um ano novo, que marque a tua história, saia, do, passado, e quando, salmista, salmista, nada, o profeta Jeremias, eu quero trazer à memória, aquilo que me dá esperança, ele está vivendo, uma terra arrasada, destruída, ele está vivendo, uma desgraça, uma tragédia nacional, os locais de culto, foram destruídos, as mulheres, foram levadas escravas, os homens, foram dizimados, as crianças, os adolescentes, foram levados, para servir, na Babilônia, ele vai falar assim, eu só vou trazer do passado, o que me dá esperança, porque o resto, vai ficar no passado, 2023 acabou, agora você começa, algo novo, agora, para você ter uma colheita diferente, você vai ter que fazer diferente, e a gente, você sabe de que? Algo chamado, humildade, eu falei aqui, que crítica, que é construtiva, é aquela que vem com solução, abre o seu ouvido, abre o seu ouvido, a pessoa vai dizer para você assim, eu sei que você é cabeludo, mas vai haver alguém, que vai vir do ângulo, que você não está enxergando, você sabia que eu fiquei careca, e eu não sabia? Porque a minha calvície, começou aqui, eu olhava no espelho, eu tinha tanto cabelo, aí uma vez, um amigo meu falou assim, e aí careca? Eu falei, que careca? E eu usava, shampoo de jojoba, era, Zé Johnson, usava colorama, Neutrox 2, era, para cabelos, para cabelos finos, aí uma segunda pessoa, e aí careca? Aí eu, não é possível, quando a terceira pessoa falou careca, eu falei, deixa eu ver um espelho aqui, bota um espelho aqui, outro lá, eu estou careca, existem sinais, que Deus dá para a gente, de que a gente tem que mudar, ninguém mais quer caminhar com a gente, quando? Quando a gente se torna um porco espinho, só que às vezes, a gente não sabe, que a gente é porco espinho, valorize o conhecimento, aqui eu vou encerrar, estude, nós estamos lendo a bíblica, por quê gente? Porque eu estou impressionado, eu abro ali a minha, caixinha de perguntas, e aí você tem aquele universo, de milhares de pessoas, só no Youtube, de 10 de dezembro, a 6 de janeiro, foram 508 mil pessoas, que entraram ali, para ouvir uma das mensagens, 508 mil, imagina quanta gente, o estádio que tem mais gente aqui, eu acho que tem 50, ou 55 mil pessoas, é isso, bota 10 estádios cheios, ouvindo uma mensagem, pensa nisso, aí você vai ver, o nível de profundidade, que é raso assim, um centímetro, sem profundidade, por quê? Porque as pessoas não leem, quando Deus fala o seguinte, meu povo é destruído, porque falta conhecimento, existe um apelo bíblico, para você estudar, existe um apelo bíblico, para você crescer, vou indicar para vocês, duas bíblias, duas bíblias, isso aqui é a bíblia de estudo integrada, é NVI, é uma versão que eu uso, já há 30 anos, eu gosto da NVI, ela é muito mais simples, que essas corrigidas, até que a própria atualizar, eu gosto dela, e essas mensagens, que eu coloco aqui, são todas da NVI, tudo que a igreja lê aqui, é NVI, só que o que é, o que que tem aqui? É uma bíblia clonológica, então ela vai começar em Gênesis, aí no meio do caminho, vai se encontrar com Moisés, aí ele tem um salmo de Moisés, sabia que tem um salmo de Moisés? Tem, o salmo 90 é o salmo de Moisés, no meio do caminho, você vai encontrar com Davi, aí vai aparecer um monte de salmo de Davi, em momentos da vida dele, quando ele fala, o senhor é meu pastor, nada me faltará, ele está fazendo um louvor, para o dia que o filho dele morreu, sabe quando o filho dele morreu? ele cantou essa canção, então essa bíblia aqui, é uma bíblia que faz o quê? Organiza você dentro do tempo, tem uma linha do tempo, tem uma timeline lá, para você acompanhar, isso aqui aconteceu, e você junta, a palavra profética, com aquilo que o rei está vivendo, você junta, o desafio profético, com aquilo que o rei está construindo, você junta, o juízo profético, contra o pecado do rei, você está entendendo? tem uma outra bíblia, isso aqui eu ganhei, de um pastor amigo meu, lá da segunda batista de Goiânia, ele foi um dos pastores, que ajudou a fazer a tradução, ele fala hebraico, fala grego, é a NVT, é a nova versão traduzida, pastor, eu preciso ler? Preciso, existem conexões, que Deus vai fazer com você, existem palavras, que Deus vai falar com você, que Ele não vai falar comigo, Existem, chamadas de Deus, ao seu coração, que você vai abrir a Bíblia, não como um livrinho de sorte, deixa eu abrir aqui, para ver o que Deus fala comigo, e, vai lá então, se enforca, e, Deus falou isso comigo? Não, você tem que pegar o contexto, bíblico, mas Deus Ele quer falar com você, não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá, ame-a, e ela o guardará, adquire sabedoria, a coisa mais sábia, que você pode fazer, em tudo mais, aprenda a ter discernimento, se você der valor, a sabedoria, ela o engrandecerá, você vai ficar grande, quer crescer? Está aí, abrácia, ela honrará, ela não vai despedir você, de mãos vazias, ela lhe colocará, uma bela grinalda na cabeça, e o presenteará, presenteará, como uma linda coroa, existe realeza aqui, agora, quer saber o que é o Brasil? Essa notícia aqui, está no G1, do dia 7 de dezembro, agora, no mês passado, 84% da população adulta, do nosso país, não comprou, nem um livro, no ano passado, nenhum livro, agora, eu estou saindo da Bíblia, nada, nada, agora imagina, num país, em que ninguém lê nada, se você ler um, dois, três livros no ano, você vai se tornar um gênio, sério, porque as pessoas, só leem TikTok, e aí, pega um pedaço, esses dias, um dos pastores, mandou, para mim, um pedaço, um arrasoado, coisa de uns três minutos, de uma moça, desviada, vivendo uma imoralidade, terrível, questionando, posições da igreja, questionando, apologeticamente, discutindo, teologia, mas falando assim, ela começou a falar, no primeiro minuto, ela já fala, quatro grandes bobagens, e aí, eu fico falando, falta de conhecimento, mas o pior não é isso, é o povo de Deus, caindo nessa armadilha, não, será que é verdade, aí o pastor, tem que vir aqui, agora, sabe para quê, não é mais para ensinar a verdade, é para desmentir a mentira, olhe para mim, cem dias lendo a Bíblia, você vai ler a Bíblia inteira, a sua vida não vai ser a mesma, o seu ano, não vai ser o mesmo, existe um ano novo, começando, tempo, é democrático, para todos, ninguém aqui tem mais, você vai ter que se esforçar, chama-se, hábito, hábito de leitura, estude, estude, aquilo que você puder aprender, aprenda, você sabia que Harvard, a universidade mais cara do mundo, dá curso gratuito, você sabia disso, sabia disso, sabia que tem gente, que aprende inglês, vendo, série de TV, da Netflix, Friends, aprende inglês, aquilo que você coloca, o teu coração, para fazer, você vai fazer, aquilo que você fala assim, eu vou construir, você constrói, Deus é que fala isso, Deus diz, não haverá nada, impossível para eles, sabe o que tem dentro de mim, sabe o que tem dentro de vocês, sabe do que a gente é feito, gente, a gente é feito, da mão de Deus, nós somos, criados, a imagem e semelhança, de Deus, sabe o Deus criador, sabe o que, de vez em quando, toda hora, aparece algo, e criaram alguma coisa, o diabo não cria nada, ele é criatura, você é filho, você é imagem e semelhança, de Deus, porque se a gente, não fizesse, ou não crescesse, naquilo que a gente quer, crescer, a gente nunca tinha chegado na lua, as sondas não chegavam em Marte, a gente nunca ia sair de órbita, olha para mim, se dedique ao Senhor, para de depender, da resposta dos outros, Deus tem uma resposta para você, vamos ficar em pé, em nome de Jesus, nas mãos de Deus, o meu futuro, está nas mãos de Deus, como é que você quer o teu futuro? Tem gente que está esperando, que o futuro vai cair do céu, não vai, Deus, Ele não dá assim, você já jogou uno, quem já jogou uno aqui? Jogou uno? Aquele baralho, não é isso? Aquela carta? Às vezes você sai com uma mão horrível, que a gente tem uma regra nossa no Brasil, de jogar uno, mais dois, mais dois, mais quatro, mais quatro, eu quero azul, já jogaram uno? Não é isso? Às vezes você vem com a mão rechada, boa, e tem gente que vem com a mão que não tem nada, ele só vai comprar, ele sabe disso, vai chegar uma hora que a cor acaba, que o número acaba, ele fala, compra, e alguém ainda vai mandar você comprar mais quatro, e mais quatro, e mais quatro, e mais quatro, a tua mão vem ruim, tem gente que começa a vida, que começa o ano, com uma mão ruim, sabia disso? E aí, ela vai comprando, comprando, ela vai guardando, aí chega no final, ela está com tudo na mão, e aquele começo horrível, se transforma numa grande vitória, não é verdade? Tem gente que faz ao contrário, sai com uma mão ótima, cheia de carta poderosa, para descarregar no outro, não é isso? Joga tudo fora, não jogue mais um ano fora, esse ano está na mão do Senhor, ó, coloque Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, viva a honra dentro da sua própria casa, busque a Deus, como quem está morrendo de sede, vai lá, eu estou morrendo de sede, vai a fonte das armas, quando você colocar a tua vida em ordem, você vai consertar o que está quebrado, você vai começar a ver a tua vida disparar, você vai olhar para trás e vai dizer assim, em 2024, foi o ano da minha vida, não viva mais um ano, como se fosse uma sequência, de 365 dias, que se juntam, que se unem, mais uma vez, mais um ano, onde você caminha e não sai do lugar, é um antirrompimento, você quer isso? Você quer um ano de 2024, para valer, você quer isso? Você quer sair dessa mordidão, você quer sair dessa doença de alma, você quer sair das suas derrotas, você quer vencer, você quer que a sua palavra seja verdadeira para as pessoas, você quer que Deus caminhe contigo, eu vou orar por você, se você quer mudar o teu ano, levanta a tua mão e diga, eu quero um ano, um ano que vai marcar para sempre a minha história, pode baixar a sua mão, se você quer caminhar com Deus, pastor, eu preciso, eu preciso me aproximar de Deus, eu estou com essa sede, às vezes eu não sei onde beber, quero buscar as fontes do Senhor, se você quer isso, levante sua mão, Deus abençoe vocês, se você, quer viver o céu dentro da sua casa, levante sua mão, Deus abençoe, você vai ter imprevistos, vai ter, você vai ter, vai ter que resolver problemas, que você, e detalhe, ninguém mais tem, é você que vai ter que resolver, Deus vai estar contigo, desde o dia 1º de janeiro, desde o dia 1º de janeiro, Ele já está contigo, até o dia 31 de dezembro, feche os teus olhos, se você quiser, e tiver, for um parente, ou algum amigo, amiga, tiver intimidade, você pode abraçar quem está perto de você, Pai querido, nós, queremos confessar, que estamos nas mãos do Senhor, que nós não, confiamos, no futuro, nós não, confiamos em 2024, Senhor Deus, nós confiamos na Tua Palavra, nós confiamos no Senhor, nós confiamos, que andar no Seu caminho, é investir, numa terra fértil, nós confiamos, Senhor Deus, que obedecer a Tua Palavra, é lançar o pão sobre águas, e é trazer retorno de riqueza, em todas as áreas da nossa vida, Pai, queremos viver, dentro da nossa vida mais íntima, a honra do Senhor, queremos colocar o Reino de Deus, a Sua Justiça, como prioridade, número um, número zero zero, na nossa vida Pai, queremos, que o Teu Reino, e a Tua Justiça, estejam à frente de tudo, mas também queremos Pai, que o Senhor acrescente, em nossas vidas, aquilo que só o Senhor pode dar, o Senhor abre portas Deus, que ninguém pode abrir, portas que o Senhor fecha, também, ninguém vai conseguir abrir, mas o Senhor é Deus, em nossa vida, não deixe, que os nossos sonhos, sejam roubados, não deixe, que os nossos projetos, sejam aniquilados, desviados, distorcidos, não deixa, que a ausência, da perseverança, que tira o nosso foco Pai, nos desvie, daquilo que estamos vivendo, Pai, esse ano, é mais um ano, em que queremos ajuntar, empilhar, colecionar, experiências, da Tua presença, em nós, é mais um ano Pai, que queremos investir, no Teu Reino, com as nossas vidas, para que amanhã, a gente diga, que o Senhor é bom, abençoa Pai, cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, desde o primeiro dia, até o último dia, estamos aguardando, o Senhor voltar, estamos na expectativa, Senhor Deus, do Senhor mandar, o Teu anjo, tocar a Tua trombeta, Senhor Deus, estamos na expectativa, como a noiva, aguarda o noivo, para o dia do casamento, é assim que nós oramos, em nome de Jesus, Amém, Amém querido? vamos celebrar o Senhor, primeiro aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 23, todos estão com cálice, com pão, todos estão, senta só um minutinho, para eu dar uma palavra, às vezes, o Teu filho pequenininho, comeu, hoje de manhã, uma avó falou assim, pastor, estávamos em quatro, pegamos quatro ceias, e o meu netinho, comeu três, não tem problema, gente, nós que viemos, na comunidade cristã, evangélica, brasileira, você pega assim, você vai encontrar, em 80% da igreja, 80% de todo mundo, tem aqui, ou saiu da Assembleia de Deus, ou da Presbiteriana, ou da Metodista, ou da Batista, se você não foi, numa dessas igrejas, teu pai foi, tua mãe foi, tua avó foi, é daí que a gente saiu, ou então, você veio da Igreja Católica Romana, e ali, o que você aprendeu? Que a gente só pode celebrar a cena, depois de batizado, lembra disso? Quem lembra disso? Lembra disso? O que a gente tem feito, em Bom Retiro? Nós estamos dando um passo, junto com a nossa família, o povo de Israel, ensina os sírios, pequenininhos, a adorar o Senhor, aqui no momento de dedicação, de dízimos e ofertas, tem o papai que vem, e traz o filhinho, para adorar o Senhor, com os seus dízimos, com os seus ofertas, com os seus sacrifícios, com a dedicação de bem, o filhinho está aprendendo, ele não vai ter dificuldade nenhuma, de viver um coração, e uma honestidade leal com o Senhor, quando ele crescer, porque ensina o teu filho, no caminho que deve andar, quando você pega o pão, e a gente aqui, celebra a ceia com todo mundo, ah pastor, você não conhece a minha vida, não posso celebrar a ceia, querido, não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia diz, cada um, pois examine-se a si mesmo, e então coma, a Bíblia não diz, não coma, então você aprendeu o quê? Que para celebrar a ceia, você tem que ser um anjo, vou falar algo para você, você pode estar perdido no vício, você pode estar perdido no pecado, nada disso vai impedir você, de celebrar a ceia, nada disso, a única coisa que vai impedir você, de celebrar a ceia, é a tua falta de fé, porque se você esperar ser perfeito, para celebrar a ceia, ou se você começar a achar, que você é mais ou menos bom, e aí você pode tomar a ceia, você não vai tomar nunca, porque isso vai trazer no coração da gente, um pecado muito horrível, chamado de orgulho, que é o pecado de satanás, os nossos filhos, eles tem que ser ensinados, ter que ser ensinados desde pequeno, nós estamos fazendo isso aqui, sabe porquê? Porque Jesus Cristo, Ele obedeceu ao Pai, o Pai entregou o Filho, para que a gente não vivesse distante dele, a gente celebra o pão, a gente celebra o cálice, por causa de um anúncio, que nós estamos fazendo, nós anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha, não, a ceia não vai te deixar mais santo, não, a ceia não te salva, não salva, quem te salva, é Jesus Cristo e Nazaré, se você começar a botar poder em pão, em suco de uva, você vai cair no cavalo, a ceia é uma celebração de pacto, de aliança, e se você leu comigo, somos 480 e tantos, lendo a Bíblia esse ano, se você chegou comigo, no capítulo 42 do livro de Gênesis, você viu a enormidade, enormidade, de questões ligadas a comida, e a celebração, de alianças, com comida, Abraão, com Abimeleque, duas vezes, Isaac, com Siquem, Jacó, com Labão, todos eles, partiram o pão junto, sabe porquê? porque quando Jesus parte o pão, e diz, coma, Ele está te incluindo, agora sim, vamos ficar em pé, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque recebi do Senhor, o que também entreguei a vocês, pastora Fabíola, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, olha, Ele tomou o pão, olha como é que Ele vai celebrar, o pacto, e tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória, de mim, verso 25, da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou, o cálice e disse, cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem, em memória de mim, sabe porquê? Verso 26, porque sempre que você come desse pão, sempre que você bebe desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele vem, vem cá amor, nós estamos anunciando agora, a ceia é o memorial, é, mas a ceia, ela também, traz um significado, de aguardar, de espera, sabe aquela aliança, que a noiva, recebe do noivo no dedo? O que é isso? Estou esperando meu noivo, me levar para o altar, nós estamos esperando o Senhor, amém? Pega o teu filho aí, você que está com criança pequena, e diga para ele, esse pão aqui, Jesus não está dentro do pão não, gente, o pão não vai virar carne não, gente, pão é pão, mas esse pão aqui, significa, que Jesus, Ele foi entregue pelo Pai, para você não ficar de fora, esse pão aqui, é para pecadores arrependidos, esse pão aqui, é para quem quer mudar de vida, esse pão aqui, é para gente que já foi salva, esse pão aqui, é para gente, que está sendo anunciado o Evangelho, esse é o cálice da nova aliança, está na sua mão, é o novo pacto, uma aliança que supera todas as alianças, o pacto que é superior a qualquer pacto, é o sangue, simboliza o sangue, do Filho de Deus, que purifica o teu pecado, olha para mim, os teus pecados, são apagados, apagados, vai não peques mais, comece um ano novo diferente, celebre, cálice. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigada Deus, porque, através desse ato, nós podemos, saber que o Senhor vai voltar, Deus, nosso coração, se enche de gratidão, Deus, pelo seu infinito amor, por nós, porque o Senhor, nos amou primeiro, o Senhor entregou, seu filho Jesus, que derramou, o precioso sangue, agora Pai, nós temos um livre acesso, caminho até o Senhor, nós queremos aqui, Deus, reforçar, perante o Senhor, renovar, a nossa aliança Pai, renovar a nossa confiança no Senhor, e declarar que somos do Senhor, confiamos no Senhor, e esperamos ansiosamente, pelo nosso encontro com o Senhor, muito obrigada Pai, porque, é um privilégio, muito grande, nós podemos participar, desse momento Pai, muito obrigada Senhor, em nome de Jesus, amém, amém queridos, dá um abraço, na sua família, dá um abraço, quem está perto de você, diga assim, esse ano, vamos começar de novo, vamos começar de novo, você que nos visita, você está na casa do teu pai, a igreja, em sua grande maioria, ainda não retornou, das merecidas férias, devem estar voltando, na próxima semana, ou na outra, mas você que nos visita aqui, é a casa do seu pai, é assim que Jesus chama, é a casa de oração, para todos os povos, o retiro existe, para abençoar a sua vida, se você não tem igreja, se você está sem igreja, e se você quer uma igreja, esse lugar, ele pertence a você, ali atrás, está Aline, está o pastor Paulo, ali agora que eu vi, o pastor Paulinho, está ali, a gente brinca, o apóstolo Paulinho, também está ali com a gente, fala com ele, ele vai te dar as conexões, para você ser membro, em bom retiro, amém, levante sua mão, que o amor de Deus, o nosso pai, a graça, do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, e as consolações, do Espírito Santo de Deus, seriam sobre sua vida, em todo o ano de 2024, e para sempre, amém, amém, vai com Deus gente, boa noite gente, Deus abençoe, boa noite. Amém. Amém. Amém.